Olá pessoal, meu nome é Clayton Vou mostrar pra vocês o XBMC dando play em arquivos que vão rodar no DOOM Aqui nós temos um celular Android com iHole Fiz um interface aqui Deixa eu colocar aqui na Home Então por aqui eu controlo as minhas atividades Vou entrar aqui em XBMC Com a Event Ghost a gente pode programar algumas funções Aqui no meu caso eu tenho um botão que vai fazer o XBMC dar play no DOOM Que configura o XBMC para rodar os arquivos no DOOM E aqui nós temos um botão XBMC que configura o XBMC para rodar internamente Então você pode usar o XBMC tanto para dar play no DOOM Quanto para rodar os arquivos por ele mesmo O Event Ghost eu vou configurar aí um pequeno botão aqui Então quando eu clico ele abre o XBMC Eu tenho ali dois perfis, um de televisão Vou colocar aqui Trackpad Trackpad é para mover os arquivos com o dedo sem ter que olhar Vou colocar aí projetor Vou colocar aí projetor Peço desculpas a câmera A câmera não está focando bem Então nós temos aí filmes, seriados Então eu tenho aqui todos os meus aliados Vou voltar Ele demorou porque eu estava lendo o HD, o HD desliga Para economizar Agora nós vamos em filmes Bom, aí estão meus filmes Eu posso ir navegando por aqui Durado, descendo Vou achar um filme aqui que eu já tenho assistido Pronto Se você clicar com o mouse nesse filme Dê enter, dê play de qualquer forma no XBMC Como eu configurei ele para rodar no Dune Ele automaticamente vai fazer rodar no Dune Para facilitar mais ainda Eu criei uma tecla aqui Chamada Dune E quando eu clico nele Ele dá enter no filme lá no XBMC Já muda o canal ali do Receiver E já vai direto para o Dune Então eu vou Vou clicar aqui Está difícil de focar ali Vai ficar escuro agora Porque o Receiver está trocando de canal Vai direto para o Dune E o Dune vai começar a tocar o arquivo Pronto Ali já está tocando no Dune Vou apertar a Info Para vocês verem Que é o nome do Dune Eu posso ir aqui nas teclinhas E apertar 80% 50% Igualzinho No Dune Aí você tem A perfeição Aí você tem a perfeição No Dune E para voltar para o XBMC Eu configurei outra tecla aqui Que dá stop no Dune Volta para o canal do Receiver Lá no XBMC Mas o bom que você tem Saber aí É que você não precisa Necessariamente Estar olhando aqui Eu gosto Às vezes De navegar por aqui Mas eu também gosto De usar no iPad Como a gente viu aqui agora Vou mostrar um outro aplicativo No Android Aqui também Eu não sincronizei Esse aplicativo ainda Então Ele vai sair Vai ficar sem umas capinhas Tá Esse é o XBMC Remote Eu prefiro muito mais O Constellation Mas Eu não sincronizei as capinhas Como eu disse para vocês Então elas vão ficar em branco Mas sincronizar é muito rápido Eu vou fazer agora Porque a gente está filmando Se eu der play aqui Ah desculpa Deixa eu voltar para o canal aqui Do Dune É Vamos dar play em qualquer filme Para ele voltar para o Dune Só um minuto Vamos dar play em qualquer filme Eu vou parar Vejo aí que a gente está A câmera está difícil de focar Vejo aí que a gente está no Dune Eu vou Voltar aqui para o XBMC Pronto Se eu der play aqui Agora Ele deu play O filme roda Acho que foi o Colombiano Não é isso? O filme roda imediatamente Eu vou Depois eu vou sincronizar direitinho Vou voltar para o comando do árvore Vou dar stop E agora vamos dar uma olhada no XBMC Constellation Só um minutinho Pronto Esse aqui é o XBMC Constellation Vocês veem aqui Ele é muito mais rápido Do que o XBMC Remote No tempo que eu liguei ele aqui Enquanto eu estava falando com vocês Ele já Já sincronizou todos os arquivos Automaticamente Viu? Então nós temos Do mesmo forma que Você dá play Em um filme no XBMC Você pode dar play por aqui E fazer esse filme rodar Vou escolher este Fanart Aqui do lado tem uns filmes ainda Simops Que eu vou dar os atores Publicar no Facebook MDB Youtube Ver o trailer E aqui eu vou dar Play no filme Não tinha Aí Dei play no filme Ele começa automático no drone Deixa que é muito rápido Né? Vou parar ali Não tinha Então ali nós temos Vai rolo controlando Aqui do lado nós temos O filme Aqui são as Pra ver o Youtube As séries As séries também vão funcionar Normalmente Lá, né? O que você escolher Pra tocar aqui Vai tocar lá Nós temos aí Os CDs Todos Os artistas Que eu ainda não Configurei todos Aí você clica no Artista Tem um disco Aí você escolhe Com música Que você quer tocar Não tá configurado lá Pra música Porque eu alterei Pra fazer Pra fazer o tutorial Que eu botei lá no fórum Né? Então aqui Você pode dar play Em qualquer coisa Bom Tá aí O XBMC Controlando O Dune Muito fácil de fazer Né? Porque o código O código já deixei Semi pronto Só altera Algumas coisas No próximo vídeo Eu vou mostrar O funcionamento Das músicas Né? E mais algumas Coisinhas sobre A automação Então aí é É O Airhulli Aqui controlando O Dune Né? Muito simples Eu vou fazer um vídeo Pra ele também Depois E também do Comodifuso Que é outro programa Que eu gosto muito Um abraço a todos Tchau 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 Tchau